Olá amigos do RBV Notícias, você que nos acompanha através de nossas redes sociais, continuam as obras aqui na SC135 de Pinheiro Preto, vou conversar com o secretário de obras aqui do município que comenta um pouco não somente sobre a obra, bem como sobre o trajeto aqui da Vila Bressan, principalmente esse desvio, onde está sendo feita a passagem não somente de veículos pequenos, como de veículos pesados. Bom, como todos já sabem, é uma obra estadual e o desvio está sendo feito das paradas pelo Estado, é a empresa que está dando esse suporte, das 5h30 até as 7h30 foi combinado com eles. E a respeito do desvio, após a obra, isso serve um prazo de 25 a 30 dias, se tudo correr bem, vai ser consertado todo esse desvio, principalmente o calçamento, em princípio o calçamento. Qual está sendo o maior desafio para a administração e principalmente para obras hoje, em conciliar esse desvio e a obra aqui da SC135? É que é complicado, a gente sempre tem que estar em cima aqui por causa do buraco, é muito o peso que passa, a viabilização aqui é bastante carga pesada, né? E a gente tem que sempre meio que estar de olho, não é por nada que hoje a gente está aqui para ver esses buracos que tem aqui nessa obra, nesse desvio, né? Para tentar dar o melhor para o acesso à população. Muitas das reclamações que estão sendo feitas pelas pessoas que passam aqui é justamente pela falta de fiscalização das pessoas que fazem a parada e seguida. Quais horários estão sendo feitos essa fiscalização e está sendo feita pela administração ou pelo Estado? Pelo Estado, é, porque quando a gente abriu pela primeira vez, na enchente, ele que deu, né? Foi a Prefeitura que fez as paradas, né? E a gente fazia o dia inteiro até as sete e meia. Como é do Estado, de competir ao Estado, né? E eles acertaram de fazer das cinco e meia da tarde às sete e meia, que seria o pico, né? E no decorrer do dia fica livre, vai na conscientização de cada um, né? Isso está bem difícil para a gente também. O prefeito está em viagem agora. Se continuar assim, a gente não sei lá, em conversa com ele, a gente pode ser que a gente resolve fazer essas paradas, a gente mesmo resolver, a Prefeitura, a administração mesmo. E, secretário, aqui só existe esse desvio pela linha Bressan. Não está havendo um outro desvio pelo interior aqui, o que era feito nas enchentes. É somente esse trecho. Eu acho que um dos maiores problemas e que demanda a paciência das pessoas é porque a ponte aqui da Vila Bressan passa apenas um veículo. Um veículo, isso mesmo. Tem desvios pelo interior e isso está acontecendo. A gente não quer. A gente está tentando cuidar, né? E tentar fazer que a população, o povo, passe por aqui a respeito da nossa estrada. Porque a ponte da Vila Bressan, do Vinhos Rondão, no sentido Açucos Rondão, ela é um pouco mais comprida que essa daqui e ela tem o máximo, ela tem muito perigo de cair. Ela não vai suportar o transporte pesado que está passando por aqui. Então, a gente faz questão de avisar sempre que o povo passe por esse sentido, mesmo sendo um pouco difícil, que tenha um pouco de paciência, mas essa obra, infelizmente, vai demorar de 25 a 30 dias. A gente vai ter que ficar de olho e pedir paciência para a população.